A análise no SAMU de Goiânia vai ficando cada vez mais insustentável. A semana começa sem médicos para trabalhar nas ambulâncias que deveriam funcionar como UTIs móveis. Uma família, inclusive, teve que pagar uma ambulância particular para transferir uma idosa e não perder a vaga no hospital. Foi nesta ambulância particular que a dona Teodolina finalmente conseguiu ser transferida, depois de nove dias aguardando internação. Ela estava no CAIS FIM Social, mas não tinha a ambulância do SAMU disponível para fazer o transporte até o hospital e maternidade Célia Câmara. A família teve que pagar 600 reais para não perder a vaga e salvar a vida da idosa. Eles falaram que ela ia perder a vaga lá por falta de ambulância, né? Então foi aí quando a gente optou então por pagar particular. A gente foi atrás porque já tinha passado 24 horas que tinha saído da vaga. Ela é uma idosa que precisava de uma UTI até 91 anos e ela estava piorando por falta de atendimento especializado. A ambulância que a dona Teodolina precisava era uma USA, Unidade de Suporte Avançado, uma espécie de UTI móvel do SAMU. A viatura é mais equipada e conta com um médico que acompanha o paciente durante o atendimento. Esse caso aconteceu dois dias depois do prefeito prometer que ninguém ia ficar sem atendimento do SAMU. Estamos em várias conversações já com o Ministério de Saúde para que possamos trabalhar a reestruturação do nosso SAMU. E que ninguém, claro, nenhum goianiense, ninguém em Goiânia vai ficar desassistido por causa dessa questão. As ambulâncias estão ficando paradas por problemas mecânicos ou falta de médicos. A Secretaria de Saúde de Goiânia não tem uma quantidade suficiente de servidores concursados para atender a população. Para completar o quadro, a Prefeitura contrata médicos por meio de credenciamento. Mas o município decidiu mudar o sistema e não está renovando os contratos que estão vencendo. A Secretaria quer que empresas especializadas forneçam a mão de obra. Mas o Tribunal de Contas dos Municípios suspendeu o edital depois de encontrar irregularidades. Enquanto não se resolve esse impasse, o município não está repondo profissionais nas vagas que ficaram abertas. Por isso, a situação do SAMU beira o caos. Oito médicos devem trabalhar por plantão. Quatro na Central 192, fazendo a triagem das ocorrências e quatro a bordo das ambulâncias. Nesta segunda-feira, apenas três entraram em serviço. Na escala, as quatro ambulâncias do tipo USA estavam FA, fora de atividade. Duas por falta de médicos e duas por problemas mecânicos. A USA Reserva também estava sem médico. Os três médicos de serviço nesta segunda deveriam ficar na Central. Mas depois que o jornal Ayanguera mostrou o desfalque na escala, um deles foi remanejado para trabalhar numa ambulância. Esse tipo de manobra tem acontecido com frequência, denuncia os médicos. Esta, que não quer mostrar o rosto por medo de represálias, diz que quem continua trabalhando está sobrecarregado. Nós estamos numa situação em que quem está regulando também é obrigado a sair na ambulância. Cria uma angústia muito grande por não conseguir atender a população de forma adequada. E nós apresenciamos, assim, várias situações que precisaram de enviar a ambulância. E nós não conseguimos atender essa pessoa que solicitou e ficar sabendo que ela evoluiu para óbito. Esta outra médica, que também prefere não se identificar, está afastada do trabalho por problemas de saúde. O atestado é de 30 dias, por perturbação emocional e estresse. Eles estão pedindo para o médico que está na regulação médica o seu intervalo de repouso, sair das ambulâncias, que ficam a mais de 14 quilômetros de distância da base onde está o médico regulador, para ficar à disposição da rua naquele local. E assim que ele terminar o intervalo de 3, 4 horas, ele voltar para a regulação médica. Então isso está sobrecarregando todo mundo, infelizmente está todo mundo adoecendo. Esta imagem que tivemos acesso é da central do SAMU da semana passada. Os dois primeiros homens que aparecem são radiooperadores. Só há um médico para fazer a regulação das ocorrências, quando deveriam ter quatro. Todo dia a tela do sistema fica assim, com mensagens do tipo, aguardando ou em fila. São ocorrências não atendidas por falta de ambulâncias ou de médicos. O paciente morreu por falta de ar, porque eu não tinha uma viatura. Eu era a única viatura para atender. Eu cheguei lá com 32 minutos e eu estava longe. Eu não pude fazer mais nada. Gente, são vários absurdos aí, né? A questão mecânica, o sucateamento, que afeta diretamente na vida dos médicos, na saúde dos médicos que estão ali para ajudar na saúde das pessoas, dos pacientes. Então é um ciclo muito difícil de ser rompido. É preciso mãos fortes aí, hein, gente? A Secretaria de Saúde de Goiânia disse que dos sete médicos do SAMU escalados para o plantão de hoje, somente três compareceram. E os outros informaram que vão apresentar, perdão, atestado médico. Ainda segundo a Secretaria, o plantão noturno, esse plantão está com a equipe completa de sete médicos. A Secretaria disse que o SAMU conta com 59 médicos e do total 38 são efetivos, que cumprem sete plantões mensais e os outros 21 são credenciados. Sobre o caso da dona Teodolina, a Secretaria vai investigar a denúncia de falta de ambulância para a transferência dela e disse que o plantão estava completo no dia desse caso. A nota informa ainda que, dentre todos os casos investigados, não há nenhum processo conclusivo de óbito que teria sido causado por omissão de socorro. Já o prefeito Rogério Cruz declarou que cobrou investigações imediatas e rigorosas à Secretaria Municipal de Saúde sobre a falta de transporte para a paciente da reportagem e sobre a falta de médicos escalados para o plantão de hoje.